Oi e hoje vocês vão acompanhar mais um dia de rotina nossa gravando conteúdo para vocês mais seis vídeos que a gente vai gravar a gente consegue consegue a base tá ficando rebocada esse cimento aí mano olha só os alarmes da gente 7723 730 30 2730 733 736 o relato emocionante dessas pessoas que perderam de tudo é só o vídeo o tempo está pior que uma rata pior que você fica doido a moto do capeta velho tinha que ser pega essa descarga que a vez do seu rádio bosta eu não entendi vai 1,2,3 e já como é que ela vem? Oi e a gente terminou de gravar 3 vídeos aqui para o meu celular em busca do celular da Disney cadê o teu celular? tu tava ligando pra tua mãe agora? eu acho que sim mano amnésia me chegou coitada velhinha esquecendo as coisas meu Deus olha onde ela deixou o celular eu não boto fé nisso não em cima da geladeira e eu ligando pro celular nem deu um sinal nem pra avisar que tá em cima da geladeira não leva a sério não tá só brincando ai que merda vai vai fica na pose lá olha lá em casa uma magrinha dessa aí casa lavada casa roupa lavada comida tira a roupa lavada ele não caiu conseguiu o embraim o mato correu dentro da água o polícia pulou na água atrás dele aí mas o lazareto se enfiou num buraco uma pausa pra comer né porque não é de ferro olha aí ó comi pouquinho né como é que ela come pouco? eita glória eita glória 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 se tu tiver numa padaria comendo e não tiver um caramelo te olhando é porque tu não tá no lugar certo ou não aqui tem dois aqui é o Brasil e aí caramelo tudo bem no dia? suado na nave? vamos comer? magalu 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 vem no magalu vem no magalu vem no magalu vem no magalu que cara é essa coroa? e aí tu acha que o Brasil vai ganhar essa copa? dá teu palpite aí vai não vai não? por que tu acha que ele não vai ganhar? não vai não, mas tem que ganhar vocês acham que o Brasil vai ganhar a copa? ele vai ganhar de quanto? de virada? ou nos pênaltis? nos pênaltis? ah, muito bom eita não pode mostrar não pode mostrar não pode mostrar vai ver vai pra cá vem vem deixa ela pra aí que dia vem cá vai pra juntar com o que? oxe ui que lindo final 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 finalizamos finalizamos mais uns vídeos 6 vídeos não foi 6 vídeos? e olha só a hora 4 e 4 da tarde já finalizamos conseguimos produzir muito né? espero que vocês tenham gostado aí dos erros de gravação parte 3 né? tu nem falou hoje fala parte 3 agora aí é, agora vai ter parte 3 essa é a parte 3? essa é a parte 3 você é bicho louco? ah, essa é a parte 3 meu Deus do céu ó meu liga e desliga agora vai ter parte 4 no próximo domingo e é isso deixa o seu like se inscreva no canal aí e é isso até o próximo vídeo e é isso tamo junto família até o próximo vídeo e é isso tchau 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 tchau